Bom, telespectadores, estamos na BF Show. Esse aqui é o principal segmento do setor calçadista, coureiro calçadista aqui do nosso país, em sua segunda edição aqui em São Paulo. Ao meu lado, o João Paulo Piccolo, que é o presidente do Brasil da Nuremberg Mestre, que realiza mais um segmento e mais uma feira com a qualidade da Nuremberg. Legal. Não é isso, Piccolo? A gente está muito feliz com essa iniciativa. Começamos no ano passado, quando apareceu a oportunidade. A Bicalçados foi procurada pelos associados, com o objetivo de fazer um novo evento, um evento nacional que representa a força da indústria. E assim como outras empresas, houve um bid, e nós ganhamos esse bid, e fomos a empresa escolhida para fazer a gestão completa deste evento. Então, é um evento que, já na sua segunda edição, mostra sua força. A indústria nacional é a quinta no mundo, saindo da Ásia, é a primeira. Temos uma vocação calçadista muito forte no país. É impressionante, é impressionante. É um mercado que exporta demais. Então, a gente tem não só a presença de lojistas, representantes de todo o país, mas também do mundo. Só nessa feira, agora em maio, a gente tem mais de 100 países presentes. São um pouco mais de 300 compradores. A gente tem um apoio da Apex. A Bicalçados tem um programa de mais de 24 anos de história, junto com a Apex, chama Brazilian Footwear. E é por isso que a feira chama Brazilian Footwear Show. E a gente consegue trazer muitos compradores de outras regiões. Então, é uma feira que tem sido muito bem falada. A primeira edição foi em Porto Alegre, em novembro. E agora, essa segunda edição, que é uma coleção muito importante para a indústria nacional, a Primavera-Verão. Mais de 70% das vendas são direcionadas a essa coleção. E aí, o segundo semestre já está confirmado. Vai ser no Distrito Aembi, em novembro, de 11 a 13 de novembro. Ela acontece duas vezes por ano em São Paulo. Em São Paulo. Inicialmente, a primeira edição foi em Porto Alegre. Aí, depois, o movimento para São Paulo. E agora, já uma decisão tomada com o Conselho da Bicalçados, em conjunto com a Nuremberg Messi, de fazer, a partir de então, sempre em São Paulo. Então, a gente está muito feliz. Se a gente olhar o histórico recente da Nuremberg, lá atrás, quando a gente assumiu a operação, a gente era o quê? A sexta, a sétima empresa do mercado. E hoje, a gente está liderando as top três, com eventos fortes, né? O dobro de portfólio, de feiras. Então, está muito legal. Está gostoso de trabalhar, viu? Está trabalho, como você sabe. Mas eu acho que o grande segredo do nosso negócio são as pessoas, né? A gente sempre teve um cuidado de cercar de gente bacana, de gente boa, com vontade, uma moçada nova, com uma cabeça boa. E o resultado está aí, né? A gente está muito feliz. E você, Piccolo, é um líder notável. Então, eu acho que tudo isso ajuda o crescimento. E os mercados onde vocês estão presentes é que ficam felizes com esse match, né? Que é realizado da melhor forma possível. Eu sempre falo, né? O nosso negócio, se a gente puder resumir, é hospitalidade. É receber bem os nossos clientes, né? E aí, você tem dois clientes importantes, né? Dentro de uma estrutura como essa, que é o visitante, em especial, os compradores e os nossos expositores. E no final do dia, tem que dar resultado. Não tem mágica. Os investimentos são altos. A gente sabe isso. Custa caro participar de uma feira, mas é um investimento. Então, a gente tem como obrigação dar resultado, dar retorno pelo aquilo que é investido conosco. Então, esse mais ou menos é o norte, é o drive que a gente passa para todo mundo. E os nossos eventos são conhecidos dessa forma. Quem investe na Nuremberg, quem investe nos produtos da Nuremberg, tem resultado financeiro de fato. E é aí, mais ou menos, que a gente caminha. Muito bem. Obrigado por falar com a N na TV. E vamos aí mostrar esse evento fantástico que acontece a segunda edição aqui em São Paulo. E já temos aí o segundo semestre com a terceira edição, com a coleção Outono e Inverno 2025. Legal. Obrigado. Obrigado. Maravilha. Maravilha.